Oi Arnaldo, boa noite pra você e pra todo mundo que está assistindo o Cidade Alerta. A Letícia Evelyn, de 19 anos, deixou a penitenciária feminina de Teresina, hoje por volta de 11 horas da manhã, foi recebida muito bem pela família, com fogos de artifícios, com muita alegria, dizendo que a justiça tinha sido feita. Ela é suspeita de participar de uma organização criminosa liderada pelo ex-namorado dela, o blogueiro Influência Digital Ítalo Bruno, que foi preso com mais de 10 pessoas com esse envolvimento, na operação Jogo Sujo, que aconteceu no dia 11 de janeiro. Ao meu lado está a Letícia Evelyn, quero agradecer pela confiança com a TV Antena 10, para esclarecer de uma vez por todas o que aconteceu. Ela é a única que foi solta até o momento, que foi presa durante essa operação, está envolvida em três mulheres e os demais são homens, e ela é a única que foi solta até o momento. Quero começar te perguntando qual o motivo que você acha que você foi presa por ser suspeita de participar nesse esquema criminoso de lavagem de dinheiro, envolvimento com facções criminosas. Boa noite. Boa noite. Então, até o momento eu não entendi o motivo da minha prisão, até porque eu não tenho contato com a pessoa há mais de um ano e meio, não tenho nenhum entendimento sobre as rifas, sobre organização criminosa. até agora eu não entendi o motivo de eu ter sido presa, até porque tudo que eu tenho hoje foi fruto do meu trabalho, eu sempre trabalhei, sou independente. Você trabalha com internet também? Trabalho com internet, sou influência digital, eu divulgo produtos, empresas, e é isso. Eu não entendi até agora, estou me sentindo injustiçada até agora. Inclusive, você até chegou a comentar que quer pedir uma indenização por conta do que você passou. Com certeza, até porque uma acusação sem provas, não tem provas que eu tenho envolvimento com a pessoa, com esse tipo de organização, nunca divulguei nenhum tipo de rifa dele. Então, eu estou assim, assimilando ainda tudo o que aconteceu. Em depoimento lá, o que a polícia estava alegando, assim, a sua participação? Chegou a conversar com você, apontar alguma coisa, de te perguntar também o que seria o seu envolvimento aí nesse esquema? Não, eles não me perguntaram, só me perguntaram qual o envolvimento que eu tinha com a pessoa, de onde que vinham o meu carro, os meus veículos, e eu falei que foi fruto do meu trabalho com a internet, até porque eu já trabalho com a internet há um tempo. Então, vamos falar dos seus veículos aí, né? Que teve uma polêmica aí dos veículos que foram encontrados com você. Qual é a origem deles? A origem deles é fruto do meu trabalho. Comprei com o meu dinheiro, à vista, não dependo de ninguém para nada, de homem nenhum. Então, os meus carros todos eu comprei com o meu dinheiro, eu não precisei de ninguém para nada. Quanto ao seu envolvimento com o Ítalo, quanto tempo que vocês namoraram, quanto tempo que vocês terminaram o relacionamento, e quando vocês estavam juntos, percebeu alguma movimentação suspeita, alguma coisa do que a polícia já está investigando, que desencadeou essas prisões? Não. O meu tempo de relacionamento com ele foi de três anos. Quando eu terminei com ele, ele ainda não tinha começado a ganhar dinheiro, até porque quando eu conheci ele, ele não tinha nada, praticamente. Então, quando eu larguei dele, ele ainda não tinha esses carros, não tinha toda essa movimentação, e nem isso. Então, você nunca percebeu nada? Não. E depois que terminou o relacionamento, você também não teve mais contato com ele? Nenhum tipo de contato. Eu tenho medida protetiva contra ele, então a polícia não averiguou a situação direito, não tem como eu ter contato com uma pessoa que eu tenho medida protetiva. Ele chegou a te fazer alguma coisa, alguma violência doméstica? Foram desentendimentos nossos que acabou gerando isso, mas foi isso que aconteceu. Quando você foi presa, como é que foi nesse dia? Qual foi a sua reação de ver a polícia bater na sua porta? Foi bem traumático. Até hoje eu estou tentando me recuperar disso, é uma situação muito traumática, é um lugar que eu nunca imaginei estar, como eu já falei. Foi bem difícil ver minha família desesperada, sabe? Pensando que eu tenho algum tipo de envolvimento com esse tipo de coisa, sendo que eu sempre trabalhei pelo certo, tenho minhas coisinhas, trabalho, ajudo minha família, sou independente. Foi bem difícil, está sendo difícil até agora. Como é que está sendo o retorno hoje, o primeiro dia? Como é que foi ser recebida hoje, sair da prisão? Foi muito bom saber as pessoas verdadeiras que eu tenho ao meu lado, que me amam de verdade e torcem por mim. Muita gente critica, mas eu não dou ouvido para isso, até porque eu sei que eu sou inocente em relação a isso. Essas pessoas que foram presas durante essa operação, você tinha convívio com elas, conversava, conhecia algum deles? Não. Eu conheço a família, até porque eu tive um relacionamento, mas os demais não. Não tive nenhum tipo de contato, nunca a vi, alguns eu nunca nem vi pessoalmente. Então, é isso. Então, você alega 100% a sua inocência? 100% a minha inocência. Olha, aqui ao meu lado está o advogado da Letícia, que está à frente aí na defesa, o Alayrton Barbosa, né? Barroso. Barroso. Como é que segue agora daqui para frente? E primeiro vamos falar sobre a revogação da prisão dela, né? Porque não teve provas de fato que ela participou desse esquema criminoso. Boa noite. Boa noite. Entramos com o pedido de revogação da prisão preventiva dela, tendo em vista que o próprio delegado entrou, ofereceu um ofício, ele sugeriu a revogação da prisão dela, e foi concedido o alvará de soltura. Agora vamos aguardar a conclusão do inquérito para saber se ela vai ser indiciada. Caso ela seja, haja denúncia, iremos entrar com a defesa. Quanto à indenização, os senhores também vão entrar com esse pedido, né? Estamos estudando a possibilidade da indenização em favor da Letícia. Eu até perguntei aqui para ela, né? O que é que apontaram, qual seria o envolvimento dela nessa organização criminosa? O que você poderia detalhar para a gente sobre o que a polícia alegou no momento ali da prisão dela durante esses dias aí que ela esteve presa? O que consta lá é que, por ela ser ex-namorada do Ítalo Bruno, e por divulgar jogos online nas suas redes sociais, acreditava-se que os veículos que ela possui, que é um polo e uma bis, tenham sido adquiridos através dos jogos online, da divulgação desses jogos online. Então, assim, coisas pessoais que acabou podendo resultar em uma desconfiança, né? Exatamente. Inclusive, os jogos online não eram o objeto da investigação. O objeto da investigação seriam as rifas. Certo. Então, agora daqui para frente, como é que serão os procedimentos? Ela vai permanecer solta, né? Tem ainda... A polícia tem motivos para fazer com que ela volte? Não, não vejo motivos para que ela volte. Ela permanece solta, não houve medida cautelar em relação a ela. E acreditamos, sim, na inocência dela. E vamos, se caso seja oferecido a denúncia, vamos, em nossa defesa, comprovar que ela é inocente. Certo. Eu vou agradecer aqui, tanto o advogado como a Letícia, né? Por estar aqui com a gente, esclarecer para toda a sociedade, né? Que esse caso teve uma repercussão nacional. Ela esteve envolvida, ficou presa e hoje conseguiu. ser solta, né? E aprovar a inocência ficará para os próximos dias, né, doutor? Sobre ela aprovar 100% a inocência dela. Mas eu quero agradecer aqui. E essas são as informações, Arnaldo, diante desse caso aí que segue aí, a polícia segue investigando. Volto com você. E aí Obrigado.